E é dia de adiar Aqueles pés cegos em caudas novas vão ficar No salivando feito um ansiado paladar E dá um queijinho de minas pra acompanhar E é dia de adiar Eu tenho fôlego e já não tropeço pra sonhar Eu vou na frente andando sozinho devagar Por esse caminho que liga o nosso olhar E é dia de me alcançar A lenha posso empilhar O fogo sei de onde vem E é dia de acender O amor de um jeito que vá O mínimo pra sempre A vi é dia de adiar Aqueles pés cegos em caudas novas vão ficar No salivando feito um ansiado paladar E dá um queijinho de minas pra acompanhar E é dia de adiar E eu tenho fôlego e já não tropeço pra sonhar E eu vou na frente andando sozinho devagar Por esse caminho que liga o nosso olhar E é dia de adiar E eu vou na frente andando sozinho devagar O mínimo pra sempre haver O mínimo pra sempre haver